A voz tranquila e bem afinada no vídeo é da radialista e cantora Georgina Viana. Quem vê a gravação não imagina que há cerca de seis meses a radialista está impossibilitada de exercer a profissão. Georgina foi surpreendida no final do mês de julho com um diagnóstico de câncer na boca e em agosto ela passou por um procedimento cirúrgico para a retirada do tumor. Mas para isso também foi preciso remover o maxila superior esquerdo e agora ela pede ajuda para reconstruir parte da face. Hoje eu estou mutilada, o lado do meu rosto está mutilado, eu perdi normalmente o lado do meu maxila, só sal, o rosto afundou, o olho desceu, a minha visão está nupla. O procedimento que a Georgina precisa fazer é uma reconstrução óssea facial que custa em torno de 80 mil reais, mas o procedimento não é realizado no Amazonas e a família pede ajuda para arcar com o custo em outro estado. O marido de Georgina ressalta que o procedimento não é coberto pelo SUS e como ele teve que parar de trabalhar, criou uma vaquinha na internet para arrecadar doações. Hoje eu sou exclusivo de casa, sou o dono da casa, literalmente, cuido da minha esposa, cuido do meu filho, cuido de tudo, eu não estou tendo como trabalhar. Então eu peço aí ajuda, solidariedade de todos que puderem nos ajudar. Apesar de todas as dificuldades, Georgina continua com esperança de poder voltar a fazer o que tanto amava. E voltar a nossas tarefas, né, que gostamos muito de atuar, né, de falar, de cansar. Pois a minha voz sempre foi o meu instrumento de trabalho, o meu instrumento de comunicação com as pessoas.